Estamos na região sudoeste da capital. Para ser mais preciso, no residencial Nunes de Moraes, que fica aqui às margens da BR-060. O setor existe há pelo menos três décadas, 30 anos. Durante muito tempo, foi sonho da comunidade, isso aqui, o asfalto. Recentemente, até mais ou menos dois meses, foi quando foi concluso a pavimentação. Hoje a gente vê o asfalto passeando aqui pelas ruas do bairro. E aí a gente segue passeando até que, certo momento, há uma divisa. Do lado de cá, rua, chão, terra, cadê o asfalto? A população chamou e nossa reportagem veio mostrar o problema. A pavimentação foi feita, mas foi feita pela metade. E o que ficou? Olha só o problemão. Onde a água da chuva corre, vindo da região lá de cima, da BR, corre nesse local aqui, com esse problema todo. Aqui, por exemplo, carros atolam. Vire mestre, porque é uma região com muito comércio, indústrias. Enfim, a gente veio mostrar o problema. O senhor mora aqui há quanto tempo? Há mais de 20 anos, com certeza. Conta pra gente, como é que foi isso aqui? Foi um sonho aí, né, depois de tanto tempo, a obra do asfalto chegar. Mas chegou pela metade? É, na verdade, está pela metade, né? Porque até o meio do ano passado, eu pensava até em vender a minha casa e mudar daqui. Aí o pessoal começou a trabalhar aqui estranhamente no tempo de chuva. E aqui é uma região muito alagada, como vocês podem ver aí, o solo é muito úmido. E foi feito tudo correndo. Ficou um trabalho mal feito, você está entendendo? O asfalto aqui é uma casca de ovo. Além de não ter sido feito todo, né, a pavimentação no bairro todo, ainda o asfalto, ele é... Fininho, fininho. É capa? É uma capinha, uma casca de ovo. Inclusive, em muitas ruas que nem foi usado o asfalto, ele já está se deteriorando. Ali, por exemplo, naquela mureta ali que teve que ser feita, por que ela teve que ser feita? Foi eu que fiz aquela mureta ali, porque a água, ela desce, eles rebaixaram tanta rua pra fazer esse desnível de queda d'água, que a água dessa aqui, ela estava lavando por cima do meio fio e assoreando tudinho aqui, ó. Esta é a rua Maria Angélica, uma das que foram beneficiadas pela pavimentação, pelo asfalto. Só que aí, ó, logo aqui, a gente já chega na rua Jesuína Nunes. Terra, barro com a chuva, enfim, faltou terminar o serviço e a coisa ficou complicada. Era sonho de vocês esse asfalto? O senhor mora aqui há quantos anos? 30 anos. 30 anos. O que o senhor faz? Escultura em pedra e sabão. E aí, era um sonho antigo da comunidade. Vocês já pediram muito? Sim, muitas vezes. Quando chegou, ficaram sabendo que o benefício ia vir, a prefeitura ia fazer. O que vocês sentiram? Ah, ficamos felizes, né? Até que enfim, né? Ia chegar o asfalto pra gente aqui. Que aqui é tempo de chuva que era uma calamidade pra você sair daqui de casa. Apolava mesmo. Apolava mesmo. E aí, chegou a obra, mas não chegou por completo. É, ficou a desejar, né? Meu pai, não tem como a gente, cadeirante, não tem como descer na rua Jesuína Nunes de Moraes, porque aqui eles asfaltaram tudo e deixaram essa rua pra trás. Agora, e acabou de atolar aqui um caminhão, e olha a situação que deixaram aqui. Inclusive, já tem gente até vendendo a própria casa, porque olha só, a obra chegou, mas olha a situação que ficou essa rua aqui, a rua Jesuína, por exemplo. Olha aqui, é puro barro. Aí lembra aquele vídeo gravado com o celular que a gente mostrou aí? É aquele senhor ali, ele tá precisando usar a cadeira de rodas pra se locomover. Mas olha aqui, o André Almeida vai mostrar pra vocês. Como que sai de casa? Aqui tá a rampa, o nível da rua antes da obra era aqui, né? Era. Esse era o nível da rua. Agora, olha só, como que sai de casa? Se precisar entrar um carro aqui, não entra. Se precisar sair aqui, até a gente tem que, ó, aí, ó. Agora, imagina com a cadeira de rodas, a complicação. Como é que é? Quando, por exemplo, tem que sair aqui pra ir ao médico, como que leva o senhor Aderson? Nós tivemos que levar ele, ele teve que passar em cima da calçada aqui, dessa grama, e chegar lá, também tá difícil, aí teve que pegar, carrega ele no braço, no colo. A senhora? Tirar ele da cadeira. Tive que arrumar dois homens. Tive que arrumar dois homens pra carregar ele. Um pegou na cadeira atrás, outro pegou na cadeira na frente pra pôr no asfalto, pra pôr dentro do Uber. A gente foi de Uber fazer o exame. Ele já é duas vezes, ele foi pro médico, consultou, agora foi fazer o exame, e teve que sair praticamente carregado. O que o pessoal fala, o pessoal da prefeitura? Então, o que a gente ficou sabendo é que tem três postes na rua mais acima aqui, que estão no meio da rua. Por isso, eles não concluíram essa rua aqui. Mas cadê? Já tem mais de meses, né? Eles não vêm tirar o poste. E a gente tá aqui esperando, só que assim, a obra já foi concluída, o setor tá todo asfaltado, só está aqui a jesuína nessa situação que vocês estão vendo. E aí a gente tá aguardando. E aí